Olá galera do Tô na Mídia, estamos aqui no Villa Country com a dupla que alcançou mais de 20 milhões de acessos no YouTube com até ex-duvida. Música Elas tem o Top 100 da Billboard Brasil, conta pra gente essa sensação aí, 12 canções no ano de 2016 na Top 100 da Billboard. É, gente, primeiro oi né gente, tudo bom? A gente tá muito feliz, então né, da Ilara tem sempre a composição aliada a isso né, teve músicas de outros artistas, mas de composição da gente que alcançou esse número aí, mais que especial e antes disso tudo, tocar no coração das pessoas, falar de sentimento, é bom, sinal que o álbum foi concluído com sucesso, falar de sentimento, falar de amor né Lara? Oi Lara! Oi Lara! Meu coração não chora, urra, com Gustavo Lima, tá passando de 3 milhões de acessos. Graças a Deus, viu, a gente lançou tem um mês e poucos dias, né, você gostou da música? Adorei, meu coração não chora, urra. Ó, e pra vocês que não viram ainda, tá lá no nosso canal da Ilara Vevo, né, como você falou, tá quase chegando a marca de 4 milhões de views, e tá nas plataformas digitais também, Gustavo Lima, um querido, né, amigo nosso, participou do clipe, lá no estúdio dele, inclusive, em Goiânia, interpretou a música como ninguém, a gente não poderia ter pensado em outra pessoa, não sei ele, pra cantar essa música mesmo. Vocês gravaram o seu segundo DVD em 2016, quais foram as novidades dos últimos tempos? É o primeiro, né, em 2016. O segundo ainda vem. O segundo ainda vai vir. O segundo ainda vai vir. Já tem marca, já tem média de um dia aí, de uma data? Tem, nesse primeiro semestre a gente vai gravar, e a gente vai soltando de... Nossa, que close que você me deu. A gente vai soltando de pouquinho em pouquinho, tá bem legal, pessoal. Quando vocês menos esperarem, já tem música nova rodando aí. Então é isso, minha gente, Daylar aqui no Vila Cautry. Meninas, dá pra cantar Não Chora Uhra aí, Meu Coração Não Chora Uhra? Não, tá na hora. gente espera isso aqui gente esse o rai conta pra mim por favor também queria ver porque é isso é como se fosse uma expressão tipo assim nossa entendeu tipo urra ou grita também o coração não chora ele grita sofre urra dá pra ter vários significados nessa então pode urrar de dois pode urrar de outras coisas é isso ai tô na mídia vamos urrar pra todo mundo o 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 Tona Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri